Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço chegando. Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitão, Emocuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. A destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, ó! Vem, vem, ó! Balanço Geral, com o Nicomédias Felices. Isso mesmo, Massulo, eu aqui, você aí. Essa parceria consagrada deu certo demais, né? Graças ao bondoso Deus! Por isso eu te digo, não me abandone, vem comigo quarta... Quinta-feira, né? Quarta não, apresentou. Quinta-feira, quarta não, misericórdia. Quinta-feira, dia de TBT, 11... Eu tô lembrando de ontem, né? 11 de janeiro de 2024! E o BG já está no ar! Com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico do Ebituruna, mostrando o bairro Elvamar! Em homenagem a um grande amigo nosso, colega, né? Não, morreu não mostrar aqui o Lamonier. É o jeito que eu falei, né? Ficou parecendo... É, parecendo homenagem de posto, misericórdia. É, aí, ó. Homenagem ao Lamonier. Elvamar! Elvamar! Esse bairro maravilhoso. Olha o aguaceiro lá no Lamonier, ó. É, quando aquela... Quando aquela avenida ali estiver toda pavimentada, nós vamos lá fazer exercício, né? Casa dele, deu pra ver aquela que tá com piscina lá, ó. Eita! Viva! Viva o Elvamar! O que aconteceu aí, meu diretor? Eu tava olhando lá. Viva o Elvamar! É, eu tô prestando atenção nesse caudaloso Rio Doce, hein? Hein? É, esse aguaceiro aí costuma me assustar. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a ponte do São Raimundo. Aí já é uma outra perspectiva, né? Olha aí, ó. Tá tudo molhadinho, ventinho ali. Bairro Vila Isa. E a vista pra Pedra Negra e Bituruna aqui. Cartão lindo, hein? Esse é um cartão postal que a TV Leste oferta pra você nessa hora do almoço. Pra dar uma tranquilizada, né? Ah, é. A direita do vídeo a gente vê a região do bairro São Raimundo e à esquerda a região do Elvamar, que acabamos de mostrar aqui, né? É, isso aí. A temperatura pode chegar a 36 graus. Tá voltando a esquentar, né? É. Umidade relativa do ar varia entre 47 e 96%. Eita! Viva Valadares! O Leste e o Nordeste de Minas vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.